Começa esta semana o Angola Fashion Week. Veja a seguir o gesto de solidariedade que contemplou as crianças confinadas em um centro de acolhimento. Fazer o bem faz bem. Estas crianças pertencem ao lar Mamamushima, que fica localizado no bairro da Coreia, município de Luanda. Recentemente, ganharam tudo isto de presente da organização do Angola Fashion Week. Roupas, calçados, alimentos, brinquedos, materiais escolares e outros. Ou seja, parte do que é preciso para fazer as crianças felizes. É mais uma atividade social do Angola Fashion Week, o evento que promete novidades para a edição 2018. É um dever de todos nós, quem tem possibilidade de ajudar. E de modo que nós não pedimos nada em retorno, senão ver a satisfação dessas crianças. A satisfação é ainda enorme quando as crianças esbajam sorrisos e com um jeito inocente e humilde. Agradecem. Estou muito feliz de receber um visitante. Em 2017, o evento não aconteceu devido à situação que vivia o país. Mas 2018 vem com toda a qualidade e profissionalismo de sempre. Não só para cumprir calendário, eu acredito que nós temos que ter a estrutura. Temos que estar bem estruturados para poder fazer um evento que, de facto, seja um evento bonito, um evento organizado. Os desfiles acontecem já nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Várias figuras angolanas vão se juntar ao evento, incluindo a top model Maria Borges. E será também o regresso de Karina Silva nas passarelas. Como sempre, o Angola Fashion Week promete surpresa de uma estrela brasileira.